Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje sem enrolação, já quero pedir seu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder as notícias que são postadas toda semana, ok? A respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, já vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você participar em trazer conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas com os demais participantes e fica bem informado a respeito de quais cartões e empréstimos estão sendo liberados nesse momento. Bom, meus amigos, sem muita perca de tempo, venho rapidamente trazer para vocês umas informações a respeito dos cartões de crédito Palmeiras Pay e também do cartão de crédito Carmel Steffens, tá? Nesse mês de junho, galera, fique ligado aí, você que tem cartão da Carmel Steffens, você pode ser surpreendido com uma notícia positiva ou até mesmo uma notícia negativa, ok? Silveira, o que tu quer dizer com isso? Então, meus amigos, nesse mês de junho, Palmeiras Pay e também o cartão Carmel Steffens estão aumentando o limite de vários dos seus clientes, ok? Não é geral, tá, galera? Não é em massa, não é para todos, porém, tem alguns clientes que estão recebendo aumento de limite nesses cartões e também em outros cartões da Perfis, ok? E outra notícia que não é tão agradável, galera, é algo acontecendo também, ao contrário com os clientes do cartão Palmeiras Pay e do Carmel Steffens, que estão tendo redução de limite, tá? Tinha cliente aí que tinha mais de mil reais no cartão de crédito Palmeiras Pay, no Carmel Steffens e foram surpreendidos com a redução de limite para 400 reais, para 300 reais e até mesmo 200 reais, tá? Então, fica aí para você esse alerta no dia de hoje a respeito desses dois cartões de crédito que foram os que mais aprovaram lá no início de 2023, tá, galera? Tem redução aí no momento, tá, para esses dois cartões. Mesmo você utilizando todo limite, você pode ser surpreendido com a redução de limite, ok? Então, confere aí o seu aplicativo do Palmeiras Pay e da Carmel Steffens para ver se tem alguma novidade, né, de forma positiva ou negativa, ok? Então, fica aí esse alerta para você. E para nos dar uma força, recomendo que após você conferir sua conta, você volte aqui e deixe seu feedback informando se você obteve redução ou aumento de limite nos seus cartões ou até mesmo se manteve o que era anteriormente, ok, galera? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Galera, não dê mais é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri